E você já tá ligadinho na nossa promoção da Anitta, né? Lembrando que hoje é o sorteio. Assim que terminar o programa, eu vou lá no site Sorteou, vou dar o ok pra ele poder sortear. Demora um pouquinho porque ele vai fazer toda a auditoria de todo mundo que participou. A gente tem duas fotos, né? A primeira foto que foi postada, que infelizmente foi apagada, e a segunda foto postada. As duas vão entrar no sorteio. E assim que o site fizer o sorteio, ele mesmo gera o nome e a foto do ganhador. A gente vai postar essas duas fotos e vai explicar pra essa pessoa em box qual o procedimento. Ela vai vir aqui na TV buscar o ingresso dela amanhã em horário comercial. E a gente vai dar toda a mecânica de como vai ser lá no domingo, no dia do show, o ponto de encontro pra se encontrar com a gente, pra gente levar eles até o camarim pra poder tirar foto com a pop Anitta. Então, domingo, Dia dos Pais, tem Anitta e você, claro, tá participando e tá concorrendo a dois ingressos e é o camarim da Anitta. Gente, o Parque Shopping está com uma super promoção de Dia dos Pais. Com R$ 200,00 em compras e mais R$ 20,00, pais e filho ganham presentes. Para os pais, uma garrafa do vinho, edição especial Rio 2016, que vem em três versões, branco, tinto ou rosê. E os filhos vão escolher um dos quatro pins colecionáveis da Rio 2016, com os mascotes Tom ou Vinícius. É isso mesmo, são dois presentes por apenas R$ 20,00. E se você trocar os quatro pins de uma única vez, você leva uma linda case. Confira o comercial da promoção. Paiêêê! Não importa a idade dos filhos, o pai sempre vem logo. E você, tá esperando o que pra passar no Parque Shopping e escolher o presente dele? Aqui, cada R$ 200,00 em compras mais R$ 20,00, vale um vinho edição especial Rio 2016 para o pai e um pin colecionável dos mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 para o filho. Ganha todo mundo! Parque Shopping, você me faz melhor! Bacana essa promoção, né? Agora, gente, vocês tinham que estar aqui para sentir esse cheiro. Manu, você enlouquece a gente, hein? Tá, então agora é hora de mostrar. Calabrese bacon refogadinho, vocês viram como foi rápido, né? Tá bem refogadinho e eu quis mostrar para vocês a textura desse caldo, tá certo? Posso colocar aqui para vocês verem? Deixa eu tirar esse azeite daqui. Eu quero que vocês notem como ele ficou. Ele não tá tão líquido, mas também não tá tão grosso, tá certo? Ele tá uma sopinha. Então, a textura tem que ser essa, gente, porque como vai cozinhar ainda mais, esse caldo vai engrossar. Entendi. Desculpa. Então, eu quero um caldinho, né? Eu não quero um creme. Eu quero que eles fiquem com uma textura bem bacana, certo? E mais suave, tá bom? Então, vamos deixar ferver. Que aí fica pronto, né? Tá certo. Combinado. E agora nós vamos conversar, sim, com ela, psicóloga e sexóloga Zoelma Lima. A força do pensamento positivo, esse é o tema de hoje. Você é daquelas pessoas que pensa positivo? Ou você já acorda, ah, igual aquele desenho que tinha antigamente, ó céus, ó vida, tá tudo chato, nada dá bom pra mim. Você é assim? A Zoelma que tem propriedade pra falar sobre isso, porque além de sexóloga, como eu já falei, ela é psicóloga. Zo, bom dia mais uma vez. Deixa eu passar aqui pra sentar do seu ladinho. Qual a importância desse pensamento positivo, Zó? Então, Áurea, olá, Joana, prazer conhecer você. Manu, esse caldinho tá me deixando maluca. Tá maluca pra você provar, você vai ver como tá bom. Ai, Áurea, o pensamento positivo é isso, é encontrar no meio de todas as adversidades a esperança de que hoje vai ser melhor do que ontem. Verdade. Sempre, e amanhã será ainda melhor. Somos o que pensamos, né? Então a gente cria essa realidade, quando a gente entende que o pensamento positivo, ele é importantíssimo pra deixar a vida fluir, tudo acontece da melhor forma possível. Tem muitos desafios, sempre, a vida não é fácil pra ninguém, não é verdade? Mas a gente precisa entender que exercitar o pensamento positivo diariamente torna tudo muito mais sublime e as coisas realmente acontecem de forma mais fácil. Porque a gente desiste de ser negativo. Quando a gente desiste de ser negativo, nem quer pessoas do nosso lado que só falam em negatividade. Pessoas que realmente são pesadas, aquelas pessoas âncora. Gente, pra ser uma pessoa positiva é muito simples, muito simples, não é difícil não. Na realidade, não é impossível, difícil pra algumas pessoas, dependendo do temperamento. Verdade. Não é? Da sua personalidade. Mas eu afirmo com muita propriedade. Não há nada mais saboroso na vida do que ter pensamento positivo e querer que as pessoas estejam ao seu lado. Você começa a ser mais solicitada, ter mais amigos. A família liga pra você pra saber como é que você está. Quer ficar do teu lado. O parceiro gosta de estar do lado. O filho gosta de estar ao lado. Ou, enfim, os amigos querem você por perto. Tudo flui melhor, né, Zó? Tudo, absolutamente tudo. Porque a gente cria a nossa realidade. No fundo é isso. E existem passos pra fazer o pensamento ser positivo diariamente. E a gente pode conversar sobre isso. Então, vamos começar lá. Às vezes as pessoas até perguntam pra mim, às vezes na rede social, o Snap, a gente troca muito, né, informação no Snap. E, ah, então você não tem problemas? Gente, um monte como todo mundo, né? Tem problema, tem, ó, sou dona de casa, tenho filha, tenho um monte de coisa. Mas vai depender de mim ter um dia bom ou ter um dia ruim, né? Então, se eu já acordar ali, ai que, por exemplo, uma vez eu ouvi de uma terapeuta a seguinte coisa. Você acordou atrasada. Aí foi. Aí você começa a reclamar do trânsito, do carro que está na sua frente. Você acordou atrasado. Então, assim, você não tem que reclamar das coisas. E quanto mais você reclama, mais coisa ruim vai acontecer naquele dia. Pode ter certeza. O dia vai começar e vai terminar ruim. Então, como que a gente pode fazer pra exercitar esse pensamento positivo? Pois é. Esse teu exemplo foi divino. Porque é justamente isso. Quando a gente começa no dia, ao invés de estar agradecendo, não é? Porque respira, porque vê o sol ou a chuva, porque tem alguém do lado ou não. E a gente escolhe ser feliz, tudo flui. Zó, você tem problemas sempre. Quem não tem, amiga? Eu tenho. Quem não tem? Mas a gente precisa abrir o sorriso pra vida. E entender que nós, quanto mais reclamamos, pior ficamos. E as pessoas se afastam. Então, a gente tem que ser balão na vida dos outros. Fazer subir, fazer querer crescer. Fazer querer ser grande, né? Então, como a gente exercita esse pensamento? Todos os dias, pensando positivamente que tudo vai dar certo. Respira. Tem desafios que nos fazem ter medo, porque a adrenalina toma conta do corpo. Isso é física, não é? Então, é a lei da atração. A gente tem que pensar em atrair coisas boas. As coisas difíceis acontecem. Essa historinha de que as outras pessoas não têm culpa do nosso atraso. Mas aí, essas outras pessoas podem desencadear um processo imenso de situações adversas, negativas. Verdade. Aí você pode bater o carro. Você pode não chegar no seu trabalho com saúde. É. Né? E em paz. Enfim. Tudo começa a dar errado. E se você começa a dizer, meu Deus, eu me atrasei, mas vai dar tudo certo. Eu penso assim. Para, respira. Primeiro passo. Ouve. Não é sente, não. Ouve a sua respiração. As pessoas estão tão aceleradas que elas nem ouvem mais a própria respiração. Elas nem sabem que estão respirando. Oxigênio esse cérebro. Tudo começa aqui dentro da nossa cabeça. Nada está lá fora. Tudo. E a verdadeira relevância está dentro da gente. A gente fala muito sobre isso, né, Áurea? E no fundo, no fundo, respira, sente o seu coração, deixa ele desacelerar. Respira dez vezes, inspira. E você vai sentindo que a coisa vai acalmando e pensa realmente que vai dar certo. Isso passa. Eu posso. Eu consigo. Eu vou. E esse poder está dentro da gente, está dentro de você. Não está fora. Tudo está aqui dentro. E é desejar as coisas, né, Zó? Porque quando perde o desejo, já perde o sujeito, já diria lá os grandes pensadores, né, da psicologia. Então você realmente tem que desejar estar bem, desejar estar feliz, né? Porque aquilo que eu acredito assim, eu sou uma pessoa feliz que posso ter momentos tristes. Eu não posso é ser triste, ranzinza o tempo todo. E de vez em quando ter momentos felizes, né? Acho que tem que ser o contrário. Perfeito. A lei da atração, que é a física quântica, ela explica isso divinamente. E trocando em miúdos, a gente nem precisa de palavras difíceis para que as pessoas nos entendam. É muito fácil. Você atrai o que você pensa. Então se nós somos os nossos pensamentos, vamos pensar que nós somos talentosos, cheios de luz. Nós somos pessoas divinas. Independente da nossa religião, nós precisamos ter um Deus em quem acreditar. Ter fé, não é? E esperar que caia do céu jamais. Ter atitude de vida. Fazer com que as coisas venham até você. Agradecendo sempre. Agradece porque tem sol. Agradece porque chove e esfria um pouco. E baixa um pouco o nosso fogo também. É verdade. A gente está acelerado. Não é? É verdade. Não é? E tem gente que reclama porque tem sol. Ah, porque a escovinha vai acabar, vai colar tudo. E o sol não está bem vindo. Aí quando chove, reclama porque está chovendo. Perfeito. Aí chove. Ai, que chuva horrível. Gente, agradece. Se puder, toma um banho de chuva. Se molha toda. E chega assim, abre os braços e diz, Senhor, obrigado por tudo isso. Joana, como que você é no seu dia a dia? Você procura ser mais pessimista ou otimista? Então, a idade ajuda, né? Na adolescência, todo mundo, ah, nada dá certo. Eu sou a única que não passa no vestibular. Eu percebi, e aí por isso cada dia a mais eu sou mais positiva, que no fim do dia termina que você tem muita energia para o outro dia, quando você passa esse dia positivo. Então, assim, eu percebi o quanto de energia você gasta quando você é negativo. E quando eu descobri isso, realmente, eu não tenho nem porquê gastar energia. A gente está querendo energia, né? Para viver tudo o que a gente tem para viver. E aí, foi aí que eu realmente, eu sou dessas, assim, de acordar e realmente, assim, ah, fui eu que acordei atrasada, vamos lá. Mas, assim, ah, é, 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 isso, isso. E até as coisas que faziam mal para a gente, a gente, ah, é, deixa para lá. Eu percebi que, assim, eu ainda estou num momento racional disso, né? Porque quando você entra, isso entra na sua vida realmente... É automático. É automático. Perfeito. Mas eu estou num processo racional, assim, ainda de lembrar, parou de reclamar, vamos lá. É igual reeducação alimentar, é igual a tudo. É um processo de você reeducar o seu pensamento, né? Como é que eu quero viver? Qual o meu objetivo de vida? E assim você começar dia a dia. Manu, você também com esse processo da idade aí foi mudando e hoje você se torna, se acha mais positiva? Eu, na verdade, sempre fui muito positiva com as coisas. Eu nunca esperei que, assim, uma coisa deu errado e eu fico para baixo, não. Lógico que a gente tem aqueles momentos para ficar triste e tal, principalmente quando a gente, mulher, principalmente com esses hormônios que a gente tem e tal. Eu estou fazendo 40 anos amanhã e eu notei nesses últimos 5 anos, né, que a gente muda, muda muito, muda muito a forma de pensar, né? E eu notei isso, que a gente vai e eu digo, minha mãe sempre falava, minha mãe sempre dizia essa frase, a gente chega numa fase, numa idade da vida que a gente aprende. E aí eu, eu, eu lembro sempre muito disso. Eu cheguei numa idade, né, que a gente aprendeu muito. E aprendi muito. E aprendi a administrar essas coisas ruins, assim, não está me fazendo bem, eu vou... Como diz o amigo meu, eu vou abstrair, entendeu? E vou para frente e pensar em coisas boas. Coisas ruins acontecem, mas as boas são muito maiores na vida da gente, né? Eu tenho uma frase para completar esse discurso da Manu. Da minha mãe. É, da sua mãe. A gente, quando tem certa maturidade, independente de ter 30, 40, 50 e mais, a gente tem preguiça de sofrer. É verdade. Porque cansa sofrer, né? Não, é. Oxe, mas menino, o que era para sofrer já passou, vamos ser felizes, né? Vamos aproveitar. É, e a gente aprende com as coisas que a gente errou e a gente não vai errado de novo não, vamos para frente. Vamos para frente. E se a gente parar para pensar, né, Zó, que é como eu até falei para o Guilherme que está aniversariando hoje, que tudo tem um pra quê, né? Não é nenhum porquê, mas é um pra quê na nossa vida, né? Então, às vezes, a gente é muito imediatista no achar que aquilo foi bom ou que foi ruim. Você não sabe. Acordou, ligou o carro, o carro não pegou. Ai, que droga, o carro não pegou. Talvez foi a melhor coisa que poderia ter acontecido naquele dia, foi o seu carro não ter pego. Então, não seja tão precipitado em julgar as coisas, em julgar as pessoas. Cuidado com o que você ouve. Preste atenção, vai analisar, vai ver. Fale menos e ouça mais. A vida do outro é a vida do outro, você não tem nada a ver com a vida do outro, né? A gente vive em um mundo que... Mas eu não gosto de flores, não gosto de estampa, essa camisa da Zó, é uma feia. É o meu gosto. E por que eu tenho que julgar a forma que você está vestindo? E as pessoas estão perdendo tempo com isso, né, Zó? O tempo inteiro. Só muitas críticas. E as pessoas estão parando de olhar para si mesmas, para olhar a vida do outro, enquanto a delas está passando muito rápido. Eu finalizo essa historinha com uma frase que eu amo, que eu ouvi de um aluno na escola, que ele disse assim, professora, eu gosto tanto de tirar foto, mas eu estou tão incomodada que a minha amiguinha me colocou... E uma criança. A minha amiguinha falou assim para mim, nossa, você gosta tanto de fotografia que cansa. Eu chorei e fiquei muito triste, não sabia o que dizer para ela. Eu falei, meu amor, o que você vai dizer para ela é o seguinte, amiguinha, tira foto de você também, porque é tão bom quando a gente se preocupa com a nossa vida. Eu adoro me fotografar porque eu me amo. Eu amo a minha vida, por isso que eu tiro muita foto de mim mesma. Talvez ela precise dessa força. Mas aí também não só critica, fala para ela, você é tão linda, por que você não tira foto de si mesma? Quer tirar junto comigo? Ou seja, a crítica se transforma em crescimento. Em construção. Não é? Em construção. Então vamos ler alguns recadinhos que já chegaram aqui. A Marta Ferreira 76 colocou, bom dia, minha linda, bom dia, Marta. E ela acrescenta que está no Parque das Árvores e só dá tudo de bom. Obrigada, pessoal do Parque das Árvores que está assistindo a gente. E disse que eu estou linda como sempre. Obrigada, Marta, pelo carinho. A Cris Ponto Leite. Na confecção dos convites do meu chá de fraldas, mas ligadinha, de olho no Tudo de Bom e na Dama de Vermelho. Obrigada, Cris. Um beijo. A Renata Underline Augustinho. Bom dia, estou ligadinha. Beijo, Renata. Obrigada pela companhia. A Vânia 2010 colocou, batendo palma aqui para o nosso assunto de hoje. A Bel Karen 18, adorando a participação da Zoelma aí. Beijo, lindas. Obrigada, Bel. E a Vânia 2010 colocou de novo. Pura verdade. Preguiça de sofrer. KKKKK. É isso mesmo. Vamos sofrer. Não. A gente tem um Deus maravilhoso que nos ama do jeitinho que a gente é. E todo dia ele renova a misericórdia dele sobre a nossa vida. E sempre nos dá um céu inédito. Com grandes possibilidades nesse dia para viver. Então não perca tempo sofrendo, nem cuidando da vida dos outros, não. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. E na volta tem muito mais. Eu estou esperando por você. E na volta tem muito mais.